Oi meus amores, tudo bem? Olha o que eu preparei hoje, cubos de frango empanado pra você tá preparando pra sua família ou pra receber os seus amigos como petisco é uma delícia gente, crocante e saboroso pra começar a nossa receita, eu tenho dois peitos de frango aproximadamente um quilo de peito de frango eu já cortei alguns em cubinhos vou terminar de cortar os peitos de frango, vou mostrar pra vocês vou cortar em cubos assim já terminamos aqui de cortar o frango em cubos, agora a gente vai temperar tem aqui uma colher de sopa rasa de sal 3 dentes de alho picadinho uma pitada de pimenta do reino e uma colherinha de páprica picante e suco de um limão vamos misturar aqui o tempero e vamos aguardar aqui por meia hora pra ele ficar pegando gosto faz meia hora que o nosso frango tá aqui no tempero agora nós vamos passar ele no amido de milho eu tenho aqui duas xícaras de amido de milho agora vamos passar os cubinhos de frango no amido de milho já empanei aqui no amido de milho agora eu vou retirar todos e vou colocar no prato pra gente tá fritando agora vamos fritar nosso peito de frango temos uma panela com óleo que já tá quente nós vamos tá colocando aqui agora os cubinhos de frango pra fritar é pra fritar por imersão mesmo então agora vamos deixar fritando até ele dourar de um lado depois viramos pra fritar do outro lado dourar do outro lado vamos fritar até ele ficar bem douradinho já tá bem douradinho dos dois lados eu vou retirar vou colocar numa peneirinha pra escorrer vamos terminar de fritar aqui os cubinhos de peito de frango depois eu volto pra mostrar pra vocês meus amores meus amores a receitinha ficou pronta e olha que maravilha que ficou que delícia vou tá experimentando aqui pra você estar vendo muito saboroso muito saboroso gente vale a pena fazer e essa é a minha sugestão de hoje espero que vocês tenham gostado façam aí que vocês vão gostar você que não é inscrito se inscreva no nosso canal ativa o sininho pra você estar recebendo os avisos das minhas receitas e compartilha conto com vocês beijão pra todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e agora vou terminar de comer os meus cubinhos de frango empanado uma delícia até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti